sobre a nossa vida. É uma oportunidade incrível da parte de Deus para nós, um privilégio singular que nós temos em Jesus, de comparecermos à presença de Deus, para adorá-lo e para ouvirmos a sua preciosa e bendita palavra. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, versículo de número 9 ao versículo de número 14. Peço-lhe que mantenha a sua Bíblia aberta neste Evangelho, porque nós vamos recorrer a alguns versículos deste Evangelho, e, então, será oportuno que você mantenha a sua Bíblia aberta. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e aquele, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu desejo muitos anos de vida para você. Eu quero que você viva muitos anos. Este é um desejo meu. Mas imagine que hoje Deus colocasse o ponto final da sua existência. Já cumpriu o que Deus tinha de cumprir e hoje então fosse o ponto final da sua existência e então, hipoteticamente falando, se você comparecesse à presença de Deus e Deus se olhasse em seus olhos e dissesse assim, fulano, por que que eu devo deixar você entrar no meu céu? Você sabe que a morte, ela chega para os pequenos e para os grandes, para homens e para mulheres, indiferente da idade, da cor da pele e do sexo. Então, se fosse o seu dia hoje, você morresse agora ou daqui a alguns instantes, porque isso pode acontecer comigo e com você, e você então comparecesse à presença de Deus e Deus dissesse a você, por que que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que que você diria ou pensa que diria? Talvez, alguns de nós, que aqui estamos, diriam, Deus, eu fui uma pessoa boa, eu nunca prejudiquei ninguém, eu fui um bom filho, eu fui uma boa filha, eu fui uma boa esposa, eu fui um bom esposo, eu sempre tratei as minhas coisas com retidão, nunca dei calote em ninguém, nunca falei mal de ninguém, nunca menti, se bem que isso aí já seria uma mentira, não fumo, não bebo, não vou para as baladas, então, por conta disso, eu penso que o senhor deveria deixar eu entrar no seu céu. se a sua resposta tem alguma semelhança com isso, talvez não elaborada desta mesma forma, isso mostra que você confia em si mesmo, isso mostra que a fé que você tem ou que professa ter, não está apoiada em Jesus, nem no que Jesus fez, está apoiada nas suas próprias virtudes, você na verdade, embora professando conhecer a Deus e servir a Deus e até professando fé em Jesus, você assim procedendo e assim pensando e confiando desta forma, você não estaria credenciado a entrar no céu, porque essas razões, esses elementos por si só, não resolvem a sua condição diante de Deus. pois bem, nós temos uma parábola em que o senhor Jesus contou e ele contou para confrontar algumas pessoas e eu quero que você volte os seus olhos para a escritura, para o versículo de número 9, para que você veja porque que Jesus contou essa parábola, a finalidade da parábola, diz o texto que esta parábola foi contada porque algumas pessoas confiavam em si mesmas e por conta deste alto padrão que elas tinham de si mesmas, elas se consideravam justas e por que se consideravam justas por conta desse padrão elevado que elas faziam com as outras pessoas? Desprezavam, quando você tem um alto conceito, uma alta avaliação de você mesmo, você olha para o outro e você fica como que impedido de ver os seus próprios defeitos, você sempre vê defeito no outro, você sempre vê pecado na vida do outro, mas seus olhos estão ofuscados e você está, portanto, impedido de ver as suas próprias faltas e com isso você está tão perdido quanto o outro, porque só há uma razão que pode credenciar uma pessoa para entrar no céu, só há uma razão, só uma, basta, resolve toda a situação, esta parábola com quanto o Senhor Jesus contou para confrontar essas pessoas, para desconstruir os equívocos, a falsa esperança que elas tinham, ela também vem para mostrar como que um pecador pode alcançar o favor de Deus, ela vem para mostrar como que uma pessoa pode descer, sair, justificada, perdoada, e o Senhor Jesus nesta parábola que tem esses dois elementos tanto do confronto e quanto com este elemento para mostrar como, qual é o caminho a ser percorrido para receber a graça de Deus, a justificação de Deus, ela vem dentro de um contexto de um grupo religioso, de pessoas extremamente religiosas, de pessoas que compareciam aos templos, que tinham vida religiosa constante e que, no entanto, estavam perdidas. Eu queria, então, você com a sua Bíblia aberta, voltasse comigo neste mesmo evangelho no capítulo 7 para você perceber como que este grupo, esses fariseus, e para que você seja devidamente alertado para que em nenhum momento essa capa, essa roupagem religiosa não fique sobre você, gerando uma falsa confiança e uma falsa esperança no seu coração. E o Senhor Jesus, portanto, ele conta uma parábola também num certo momento em que ele havia sido acolhido por um fariseu para tomar uma refeição, que está no capítulo 7, versículo 36, quando diz assim o texto, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa e eis que uma mulher da cidade, quem era a mulher? pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com o guento e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o guento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Veja como é que este homem, por conta da sua própria justiça, eles olham para as pessoas e eles falam assim, olha, eles até, há uma censura no coração dele para a postura do Senhor Jesus em permitir que aquela mulher se portasse daquele jeito. Numa linguagem coloquial, é como se ele se ele fosse profeta mesmo, ele é um profeta de Araque, porque ele nem sabe quem é essa mulher, ela é uma pecadora. Como que ele deixa essa mulher esbarrar nele, beijar os pés, enxugar os seus pés com o cabelo? Essa cena, portanto, para o fariseu era inadmissível. Só que Jesus vê o coração. Jesus vê como que as pessoas vão formulando o juízo de valor quanto as outras pessoas e aí o Senhor Jesus no versículo 40 diz assim, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize a mestre. E aí Jesus conta a parábola. É aqui que começa a parábola. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta denários. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Quem devia mais ou quem devia menos? E o fariseu, que é inteligente, que tem bom senso, respondeu, Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher, essa pecadora, em que ele mesmo já havia dito, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei na casa, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O problema desse fariseu é que ele julgava que a mulher era uma mulher pecadora, uma escória impura, que não tinha o direito de se aproximar e Jesus não devia receber essa mulher. Ao passo que ele não se via nessa mesma condição. Ele achava que aquela mulher, sim, devia ser, inclusive, banida dessa aproximidade. Não podia permanecer ali aos pés do Senhor Jesus. Mas ele não se via na condição de receber perdão. Não porque ele não fosse, mas porque ele não se julgava ser pecador. No capítulo 15 deste mesmo evangelho, o Senhor Jesus conta três parábolas após a murmuração deste mesmo grupo. Lucas, muitas passagens de Lucas fala deste grupo que o Senhor Jesus confrontou, os confrontou, essas pessoas em várias ocasiões. Diz aí o texto, capítulo 15 de Lucas, que aproximando-se de Jesus todos os... Mas quem? Com que propósito? Para o ouvir. Então você tem os publicanos, os publicanos eram pessoas que realizavam um serviço para o Império Romano dentro do contexto de Jerusalém, embora sendo judeus, e isso para os judeus então era algo inadmissível de que essas pessoas pudessem promover a arrecadação de impostos para Roma. Então eles não toleravam estes publicanos, que conquanto muitas vezes eram judeus. E além disso, pecadores. Os pecadores aqui eram todos aqueles que não faziam parte deste contexto dos judeus. Prostitutas, meretrizes, ladrões, todos aqueles que, à luz da ética e dos padrões do judaísmo, deviam ser banidos. mas são essas pessoas que estão vindo. São essas pessoas que estavam ávidas, desejosas para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E porque elas reconheciam a condição na qual elas estavam, elas acolhiam a mensagem. A mensagem penetrava no coração delas e elas eram transformadas. Mas esse grupo com essa roupagem religiosa, com essa capa de justiça própria, não se vê, não se vê com as mesmas necessidades dos outros. E eles se acham no direito de censurar o Senhor Jesus e de repudiar essas pessoas. qual o conceito que você tem de você mesmo? Você se acha melhor do que os outros diante de Deus? Ou você acha que o outro sim precisa de perdão, porque afinal ele é um pecador miserável e você ao passo que por conta da sua permanência, do vínculo religioso que você tem, você se esqueceu que você também precisa dessa mesma graça? Às vezes ocorre por uma falsa percepção da igreja evangélica brasileira que ela olha na sua dinâmica, na sua missão evangelística, ela sempre olha para um determinado grupo de pessoa e chega à conclusão aquele tipo de pessoa precisa do evangelho. traficante e vai tecendo alguns adjetivos para falar quem é que precisa e quem não precisa enquanto que a luz do evangelho e da dinâmica da missão da igreja todos são pecadores todos estão na mesma condição e precisam da mesma graça de Deus não é diferente comigo não é diferente com você não é diferente conosco meus irmãos mas é possível que no momento ou no outro as pessoas se enganem e comecem a pensar que elas não precisam porque a semelhança da postura deste grupo para o qual Jesus contou a parábola do capítulo 18 aí chamando a sua atenção para o capítulo 18 elas confiam ou confiavam em si mesmas e se consideravam justas e com base nisso elas desprezavam os outros e a questão é qual é o fundamento da confiança do fariseu como é que a oração dele ela é construída com base em que fundamento o que que dá para ele uma sustentação para essa confiança que o leva a pensar que ele está bem que ele é justo e que isso lhe confere a prerrogativa de julgar o outro o que que confere a ele esta falsa percepção da vida e da existência duas coisas nós podemos ver uma é a sua prática relacionada a ética e a outra relacionada a sua religiosidade vejam comigo o texto para que você acompanhe quando Jesus então finalmente contou a parábola dizendo que dois homens subiram ao templo com o propósito de orar um fariseu e o outro publicano já mostrei para você lá atrás que os publicanos na percepção do fariseu era escória não tem o direito e aí diz o senhor Jesus que a oração do fariseu se desenrola da seguinte forma ó Deus graças te dou até aqui tudo bem oração ortodoxa só que a partir do momento que ela se desenrola você vai perceber qual é o verdadeiro fundamento da confissão dele da oração dele e ele então passa a dizer não sou como os demais homens e como que são os demais homens de acordo com a ética com os padrões éticos com as normas pelas quais ele baseava sua conduta eu não sou ladrão não sou roubador além disso eu não sou um homem injusto não pratico injustiça com as pessoas terceira coisa dentro do padrão ético qual é a terceira coisa que ele fazia que tem a ver com casamento não sou adúltero o meu casamento é baseado na fidelidade eu lhe pergunto essas coisas são boas a questão da honestidade da retidão da lisura da vida deve ser praticada por todos obviamente uma pessoa deve ser honesta uma pessoa deve saudar com seus compromissos uma pessoa não tem o direito de se apropriar de modo alheio das coisas que pertencem ao outro uma pessoa deve se esforçar por ser justa aquilo que ela deseja para si mesma ela deve praticar para com os outros uma pessoa que é casada tem que velar para que o casamento seja baseado na fidelidade no preceito de Deus mas isso por si só não coloca ninguém numa melhor condição diante de Deus o equívoco está aí aquilo que é dever de todo homem que ele deve fazer que ele deve cumprir ele começa a confundir pensa que aqueles elementos são suficientes para que o favor de Deus seja alcançado equívoco se você pensa assim se você tem pautado a sua vida religiosa comparecendo aos tempos mas pensando que o favor de Deus é uma espécie de retribuição você está enganado está perdido porque isso não lhe confere o favor de Deus Deus não barganha a sua graça Deus não concede o seu perdão com base naquilo que você faz ou deixa de fazer muito embora você seja obrigado a fazer você é obrigado a fazer segunda coisa a vida religiosa vejam o que diz aí o texto não sou como os demais homens roubadores injustos e adultos nem ainda como este publicano e aí ele vem e fala da vida religiosa dele jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganha sabe quantas vezes devia jejuar era uma vez específica no ano uma pessoa que tem um alto padrão um alto conceito de si mesma ela sempre pauta a sua vida indo além daquilo que está estabelecido porque ela se orgulha daquilo porque ela quer bater no peito e olhar para o outro está vendo eu fiz eu faço eu sou é sempre eu 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 a lei exigia uma vez por ano e ela está dizendo eu faço é duas vezes por semana e você deve se lembrar que Jesus chegou a falar sobre o jejum que a pessoa não deve ficar com os cabelos desganhados né para dizer estou jejuando hoje está vendo aí não não é para você ter o aplauso dos homens essas coisas devem acontecer no privado mas este homem segundo a parábola contada por senhor Jesus confrontando essas pessoas que confiavam em si mesmas Jesus diz que ele pauta a sua vida e essa confiança está apoiada na sua vida religiosa além do mais ele diz eu dou o dízimo de tudo quanto ganho a devolução dos dízimos estava atrelada a determinadas produções agrícolas de acordo com a lei mas ele ele vai pautando a sua vida até mesmo com o dízimo com o dízimo que é dado das hortaliças das coisas da sua horta quem sabe não há linguagem coloquial dentro do nosso contexto até o hortelã o coentro a salsa vendeu um raminho de salsa por tirar o dízimo legalistas Jesus Jesus está falando esse tipo de gente não confia no mérito de Jesus esse tipo de gente não confia na graça de Deus confia nas suas próprias obras elas pensam que o que Deus tem para oferecer e para dar é baseado naquilo que elas fazem naquilo que elas são no modo como elas pensam e elas estão enganadas vocês já foram no circo? quem aqui já foi no circo? eu perguntei no primeiro culto e várias pessoas já foram no circo de vez em quando quando eu preciso me alienar um pouco dar umas risadas eu vou no circo você já viu como que a motivação do artista de circo como é que ele é? ele entra e ele o que é que ele faz? faz assim para que você vai no embalo das palmas se a plateia começa a diminuir ele vai diminuindo ele vai arrefecendo e aí ele volta e a plateia vai porque ele é movido pelos aplausos dos outros pelo reconhecimento dos outros seria uma coisa tristonha se ele tivesse que fazer toda a sua palhaçada ali sem que as pessoas tivessem participando efetivamente quase que o fariseu chega para Deus e fala está vendo aí Deus seu servo bate palma para mim porque como como a mim não existe ninguém não tem ninguém que se iguala a mim narcisista que se encanta consigo mesmo Jesus está ensinando nos irmãos que esse tipo de gente não pode alcançar o seu favor porque o favor de Deus não é recebido por conta dessas práticas muito embora elas sejam exigidas e precisam ser cumpridas e aí Jesus fala do segundo personagem da parábola que é o publicano qual é o fundamento da oração do publicano como que ele se porta diante de Deus ele se porta diante de Deus de uma maneira diferenciada ele olha para a sua própria condição a oração dele está baseada na sua própria condição e eu chamo a sua atenção para isso quando então diz o texto aí no versículo de número 13 a igreja leia por gentileza versículo de número 13 há duas coisas que nós podemos considerar aqui enquanto fundamento da oração da súplica do publicano a primeira é a consideração que ele tem de sua própria condição ele se considera um homem indigno imerecedor da graça de Deus ele não tem aquele alto padrão aquele alto conceito elevado de si mesmo como o fariseu tem ele diz o texto que ele não ousa nem levantar os olhos aos céus segundo a tradição as pessoas que compareciam ao templo para orar era comum em que as pessoas erguessem os olhos aos céus para suplicar a Deus mas este homem por conta da sua própria situação real como pecador ele não olha aos céus ele não se atreve a olhar aos céus porque ele sabe que aquele que está que habita os céus cujo trono de santidade e glória está assentado ele não tem condição de olhar para ele ele tem uma percepção real de quem ele é meus irmãos minhas irmãs só aqueles que compreendem como estão diante de Deus estão no caminho para receber o favor de Deus pessoas ensimesmadas orgulhosas jactanciosas estão distantes de receber o favor de Deus porque elas se apoiam nelas mesmas e são privadas por conta disso no perdão de Deus este homem no entanto reconhece ser um pecador diz o texto aí que além disso de não erguer os seus olhos aos céus ele batia no peito e a ideia de bater aqui é bater constantemente esse era um gesto dentro daquele contexto cultural praticado em alguns contextos pela mulher era um gesto que trazia uma certa depreciação de fragilidade é assim que ele se porta reconhecendo a sua fragilidade diante de Deus mas além disso este homem após reconhecer e demonstrar quem ele é como que ele se vê diante de Deus ele demonstra que ele tem um alto conceito uma alta compreensão de quem é Deus porque não basta reconhecer a situação própria é preciso saber também quem é Deus ele implora ele suplica o senhor que é dado cabisbaixo dizendo ó Deus ser propício a mim pecador você sabe porque que a igreja evangélica brasileira é uma igreja em linhas gerais que as vezes os templos estão abarrotados de gente mas nenhum impacto nenhuma transformação é porque as pessoas não tem uma auto compreensão de quem é Deus da grandeza de Deus porque não tem nada que pode alterar a nossa vida quando você tem a compreensão de que Deus é maior do que você de que Deus é totalmente outro de que Deus não é um amiguinho que você fica olhando nos olhos da mesma altura que você que você para olhar para Deus precisa erguer os olhos a igreja não tem compreendido a grandeza de Deus e por isso não tem usufruído das manifestações gloriosas de Deus porque ela confunde a Deus pensa que Deus é igual na mesma estatura na mesma essência não compreendeu ainda que Deus precisa ser olhado de outra maneira e talvez talvez não com certeza o texto de Isaías 6 vem para ressaltar destacar essa grandeza elevada de Deus quando então diz o texto que Isaías teve uma visão de Deus quando ele estava sentado no alto e sublime trono e os serafins clamavam e diziam santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória e qual o resultado disso, qual o impacto disso na vida de Isaías quando Isaías teve aquela visão diz a Bíblia que Isaías diz ai de mim estou perdido porque sou um homem de impuros lábios e os meus olhos viram o senhor e além disso eu habito no meio de um povo de impuros lábios quando você conhece a Deus na grandeza de Deus de quem ele é a primeira coisa que você faz não é olhar para o pecado do outro a primeira coisa que você faz é olhar para o seu próprio pecado você fala eu estou perdido eu estou perdido Isaías não olha primeiro para os seus liderados para o seu público e fala esse povo é um povo que precisa mesmo da manifestação da disciplina de Deus Isaías fala eu vou morrer mas não morreu né porque Deus manifestou misericórdia porque quando você compreende que você é pecador que você está perdido Deus estende as mãos e dá misericórdia ao invés de juízo gente que não consegue reconhecer a sua condição é diligente em olhar para o outro para sentenciar o outro quando você encontrar pessoas ou se em algum momento o seu coração proceder desta forma em que você está sendo rápido no seu juízo de valor nas suas formulações em relação ao outro pise no freio tenha coragem de olhar para o seu próprio coração para que você perceba que este recinto que este recipiente às vezes está carregado de sujidade o publicano não ousa olhar os céus bate no peito e fala a Deus ó Deus ser propício a mim pecador a construção desta expressão ó Deus ser propício a mim pecador aparece o artigo definido que não foi colocado aqui mas está lá no texto grego a expressão seria assim ó Deus ser propício a mim ó pecador ele não olha para o outro ele percebe a sua singularidade dentro dessa situação de pecado eu sou pecador eu sou necessitado eu reconheço ser um pecador e sabe meus irmãos qual é o resultado de uma atitude que vem pautada por este coração que é dado por este elemento da humildade que conduz este homem a comparecer diante de Deus é a contemplação do favor de Deus que é dado a ele somente essas pessoas que comparecem diante de Deus dessa forma são contempladas com o favor de Deus são agraciadas com o perdão de Deus porque a Bíblia é clara em dizer que Deus resiste ao soberbo porém aos humildes ele concede a sua graça resistir ao soberbo no grego é a ideia de Deus se colocar no caminho para abater o orgulhoso ao passo que a humilde Deus concede a sua graça santo Agostinho dizia que a humildade é o recipiente é o vaso de todas as graças de Deus nenhuma pessoa que comparece diante de Deus pensando que o favor de Deus pode ser alcançado ou recebido com base nos méritos com base nas obras com base nas suas próprias justiças será contemplado pelo favor de Deus absolutamente ao passo que uma pessoa que consegue olhar que consegue fazer uma leitura da sua própria condição com base no caráter de Deus com base na santidade de Deus na justiça de Deus ela se curvará e em consequência disso por conta da fé que é exercida e colocada em Jesus ela será contemplada com o perdão de Deus diz o texto que o Senhor Jesus encerra a parábola fazendo aplicação direta e objetivo dizendo o seguinte digo-vos que este o publicano desceu justificado para sua casa e não aquele que vinha fazendo as súplicas com base na sua ética e na sua vida religiosa ao passo que todo aquele que se exalta será humilhado mas o que se humilha será exaltado eu estava no carrinho de supermercado dirigindo para minha esposa os homens casados aqui já fizeram isso já dirigiram para a esposa no carrinho de supermercado é uma benção né é ali que a musculatura da paciência se desenvolve entra num beco sai no outro para na prateleira pega o produto volta com o produto olha o preço essas coisas todas finalmente isso deve ter uma duração dependendo da agilidade uma hora uma hora e meia né aí você caminha em direção ao caixa e tem que encarar a fila e esperar e então a moça começou então a registrar os produtos registra um registra o outro e de repente quando ela terminou eu percebi que ela não tinha registrado feito o registro de uma caixa de leite com aqueles 12 pacotes e eu alertei a ela que ela não tinha feito o registro e ela olhou para mim espantada e falou assim o senhor vai para o céu e eu respondi a ela eu falei eu sei mas não é por conta deste ato que eu fiz não expliquei a ela o evangelho eu falei eu vou porque a minha vida foi entregue a Jesus e eu confio em tudo aquilo que Jesus fez para mim lá na cruz para pagar a minha dívida a minha dívida era impagável eu falei do evangelho para ela às vezes as pessoas com a sua religiosidade popular sua percepção de religião popular e de fragmentos de religião pagã pensa que a pessoa vai para o céu por conta da coisa que ela faz ali tinha uma avaliação de como ir para o céu do outro que olhou para os meus atos e chegou a conclusão de que eu era merecedor do céu porque afinal de contas eu tinha sido honesto coisa que todo brasileiro todo cidadão devia ser mas o mais danoso ainda meus irmãos é quando a avaliação dessa religião pagã não é feita pelo outro é feita por você mesmo o seu próprio coração e você começa a incultir e pensar e alimentar a sua esperança pensando o seguinte eu vou para o céu porque afinal de contas eu não sou como os outros e sabe o que acontece? você está tão perdido quanto o outro e a pergunta é a qual dos dois personagens que você se assemelha? ao fariseu? a sua confiança é uma confiança que tem por base o que você faz ou deixa de fazer? ou você se assemelha ao publicano que comparece diante de Deus e que chegou aqui nessa noite talvez visitando esta igreja pela primeira vez e nessa noite Deus está falando com você há uma solução há uma oportunidade para você receber o meu favor mas você precisa reconhecer que você é pecador você precisa se arrepender e crer no meu filho para receber o perdão como que você vai voltar para casa nessa noite com a declaração jubilosa a graciosa do Senhor Jesus dizendo este desceu justificado ou quem sabe colocando na seguinte linguagem este está voltando para casa perdoado porque se humilhou porque compreendeu que a minha graça que a minha graça basta que o que o meu filho Jesus fez na cruz resolve definitivamente de uma vez por todas como que você vai voltar para casa nessa noite se você se assemelhar e se posicionar diante de Deus como publicano eu quero lhe dizer que você pode colocar a cabeça no travesseiro em paz e dormir sossegado porque se Deus colocar o ponto final na sua existência hoje você sabe por qual razão você entra no céu mas se você se assemelha ao publicano e você argumentar diante de Deus apresentando como justificativa aqueles elementos eu posso lhe garantir que a porta do céu para você será mantida fechada e você jamais entrará com quem você se assemelha feche os teus olhos se assemelhar ao publicano não é uma questão só de verbalização é uma questão de fé porque sem fé é impossível agradar a Deus é pela fé que diz a palavra de Deus que um homem que uma mulher é justificado é perdoado a Bíblia diz meus amados irmãos que com o coração se crê para a justiça começa aqui dentro e depois em resultado disso com a boca se confessa acerca dessa salvação se você se você até então tinha uma percepção equivocada acerca do favor de Deus e se nessa noite Deus está corrigindo seus equívocos trazendo clareza esta é uma noite feliz para você você é um bem-aventurado esta noite é um divisor de águas para a sua existência e eu quero orar com você nessa noite ó bendito Deus cada pessoa que aqui adentrou nessa noite é conhecida pelo senhor os dias estão escritos contados e determinados o senhor sabe todos os detalhes tu sabe das lutas das batalhas das dúvidas dos medos mas sobretudo o senhor sabe qual é a real condição de cada um de nós o senhor sabe porque foi o senhor mesmo quem habilitou o nosso coração a confiar em ti o senhor sabe acerca daqueles que até então tinham uma confiança apoiada nos seus próprios atos mas que nessa noite são por tua obra e graça alertados acerca de como confiar de como se portar diante de Deus do que é necessário do modo da forma que devem comparecer diante de ti e portanto Deus tu que és generoso tu que és cheio de graça e de amor concedo o perdão ao teu favor como resultado desse perdão que esta pessoa possa voltar para casa com o coração em paz descansado feliz jubiloso diante diante da tua presença e possa assim pai viver por toda a vida em todos os dias que o senhor conceder a cada um de nós andando na tua presença em novidade de vida com gratidão por conta dos teus grandes e poderosos feitos permita pai que esta boa semente caia no bom terreno naquele coração que vai produzir muitos frutos dignos da vida eterna é a nossa oração em o nome do senhor jesus amém eu convido a igreja a se colocar de pé para encerrarmos e